Ai, 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 Brasil aqui em BH mais uma vez! E aí, Dedé? Aí, beleza, mano? Tranquilo. Sempre prefere ser chamado. Dedé, Dedé já todo mundo conhece, né? Mas em algum lugar ainda te chamam de Anderson? Chama. Só família, só família. Mas a maioria da família também chama de Dedé. Mas o apelido que você mais gosta hoje em dia é mito, monstro, qual que é? Não, Dedé, Dedé é o tradicional. Tá bom, né? Simples e objetivo, igual você nas aba. Você é de volta redonda, você gosta muito lá da sua quebrada, né? Demais. De origem. É verdade que você morava na mesma rua do Felipe Melo? Exatamente. Rua D. Rua D. Bairro Parque das Ilhas. Como que eram as peladinhas de rua lá? O Felipe Melo já arrumava uma confusãozinha, já metia a voadora no peito dos meninos, aí você tinha que entrar na briga com ele? Nada. O Felipe Melo é bem mais velho que eu, né? Ele saiu bem cedo, mano, de casa. Os pais sempre apoiaram ele fora ficar alojado, né? No Flamengo. Então dificilmente ele parecia em volta redonda. Mas quando tinha uma peladinha ou outra lá, ele sempre destacava. Muita qualidade ali. Na época, assim, a idade fazia muita diferença. Então eu nem jogava ali, só observava mesmo. O que a gente foi jogar pelada mesmo foi quando já era profissional. Você vendia os pastéis quando você era moleque? Ajudei muito a minha mãe. Beira de show, né? Montava a barraquinha dela, vendia uns pastéis e eu ajudava ela a carregar as panelas, as coisas pra ela fritar os pastéis. Você gosta de pescar, você é tranquilo. Ah, eu sou da tranquilão. Pescar é bom demais. E você tem o pesque-pague? Tenho, tenho o pesqueiro. Mas não tem graça no pesque-pague, mano. Por quê? Porque é igual aí no puteiro. Porque os peixes tão pedindo pra você pescar aí. Tá maluco? Vai lá. Ah, puta, e o peixe quer ser comigo. Ele fala, por favor, me pesca, por favor. Não, pô. É difícil. Tem gente que não sabe, tem gente que sabe. Os peixes já são adestrados, já. Chega aí, o peixe vem, é moleza. É moleza, aí fica fácil, né, mano? E quando você era moleque lá em Volta Redonda, você era torcedor de que time? Cara, assim, ser torcedor, eu nunca tive um time de bater no peito. Como assim? Todo moleque tem. Mas eu não sou muito vidrado com futebol, não. Eu gosto muito de jogar. Mas assim, eu torcia pelo Botafogo, pelo fato do meu pai torcer. Mas aí, com 12 anos, eu entrei no Volta Redonda, um time profissional. Fiquei focado no Volta Redonda, então eu passei a torcer no Volta Redonda. Assim como foi pro Vasco e hoje aqui no Cruzeiro. De molequinho, tinha o carinho pelo Botafogo. Depois você jogou também nos núcleos do Fluminense, do Botafogo. Núcleo do Botafogo. Foi antes do Fluminense. Do núcleo do Fluminense eu cheguei a fazer teste no Fluminense. Aí eu voltei pro Volta Redonda, aí o Fluminense me recontratou. Fiquei sete meses no Fluminense. Fiz a base um pouco lá de juniores. Aí eu fui dispensado, voltei pro Volta Redonda. Por que que os caras te dispensaram? Eu era muito apegado à família, né? Como eu sou até hoje. E sempre quando eu tinha oportunidade de ir pra Volta Redonda pra não ficar em Xerém sozinho, eu ia no final de semana, né? Que eu não jogava. Ia sexta-feira e voltava na segunda. A maioria da segunda-feira eu atrasava um pouco pro treino. Eles consideraram isso uma indisciplina. Fiquei até a Taça São Paulo, depois da Taça São Paulo me dispensaram e voltei pro Volta Redonda. Os caras devem pensar até hoje e falar porra, mano, mandar um moleque embora só porque ele chegava um pouquinho atrasado. Perdemos um puta de um zagueiro desse por causa disso. Mas os clubes tem que ir meio do caos, moleque, né? Não, tá certo. Mas eu aprendi muito, cara. Aprendi muito no Fluminense. Um time com muita estrutura. E isso me deu uma força danada de voltar pro Voltaço e jogar. Tendo a oportunidade de jogar no time profissional. No Volta Redonda, você brincava de goleiro também? Foi na Escolinha do Fluminense, núcleo do Fluminense. Eu cheguei a fazer teste no Fluminense sendo goleiro. Pegava bem? Ih, agarrava legal. Muita bolada, né, cara? Goleiro é coisa de maluco. Ah, eu preferi palinha. Deu certo, graças a Deus. É melhor do que ficar tomando bolada e tal, e ficar se jogando no treino que nem um louco. Pô, imagina. É melhor do que você bater nos outros, né? Nada, tá maluco. Melhor do que tomar bolada, pô. Não, não, não bato, não bato não. Só uma chegadinha tá tranquilo. É chegadinha, de vez em quando. Desde o começo, você fazia um estilo de zagueiro mais... Tem saída de jogo, mais habilidoso. Ou aquele zagueiro, zagueiro, tipo o Herodivan no Vasco, que, mano, não tem brincadeira, desarma e já toca a bola pra quem estiver mais perto. Eu, na base do Volta Redonda, o meu destaque era esse. Eu atacava demais, fazia quase uma lateral, tinha um vigor físico. Molecão, né, cara? Dezessete, dezesseis anos, eu voava. Fazia gol, cruzava, dava assistência. Então eu me destaquei assim, aí subi pro profissional... Não, pode passar o avião aqui. Os caras tão ligados, toca da Raposa 2, ficaram no caminho do aeroporto, então passa os aviões mesmo. Foi passo a passo. Eu cheguei no Vasco, em dois mil e dez, ficou vendo meus lances. Até a metade do Campeonato Brasileiro era só chutão. Aí eu fui ganhando confiança, ganhando confiança, as coisas foram melhorando, aí eu consegui fazer alguma jogada e aí... E agora? Só foi crescendo. Agora é mais experiente. De vez em quando a gente tenta armar alguma jogada, mas de fazer bate e volta na lateral lá é difícil. Não dá mais. A gente olha e fala assim, nossa, eu vou cansar até o final do jogo, então é melhor ficar por aqui. 140 pontos em cada joelho. Tá maluco. Cheio de parafuso. Cheio de parafuso. Mas voltou voando, mano. E o que o Júnior Baiano que te ensinou? Júnior Baiano, você pegou uma fase dele lá no Voltaço? Peguei. Ele foi muito bem. Quando fala do Júnior Baiano no Voltaço, fala, ah, você jogou com o Júnior Baiano? Ele te ajudou. Para você ganhar vitrine? Não. Me ajudou jogando também. Eu acho que ele se destacou no Voltaço. Jogou Copa do Mundo. Copa do Mundo. Ganhou vários campeonatos. Jogou na Alemanha. Então, ele me passou alguns pontos positivos que até hoje eu carrego na minha carreira. De como dar uma chegada. Chegada, ele me contava só dos lances. Ele falava, não faça isso. Não é legal, hoje tem muita câmera. Mas o Júnior Baiano, mano, ele dava uns carrinhos assassinos, mas ele também ia pra cima. Ele sabe jogar bola. Ele sabe. Ele é um dos dois zagueiros do Flamengo que mais fez gol no Flamengo. Ele e o Juan. Também é um monstro, um cara gigantão, forte pra caramba. Imagina ele novo, que tá maluco. Quando tinha que matar, ele matava. Ele contava as histórias dele e eu falava, mentira que você fazia isso. Aí eu entrava no YouTube e tava lá ele dando carrinho, cotovelada. Ele deu uma cotovelada num cara na Seleção Brasileira, que quando ele me contou. Quando eu olhei, eu falei, mentira que ele fez isso? Na Seleção Brasileira. Era um jamaicano que não sabe nem jogar bola. Sabe pra maconha, velho. Esse cara não sabe nem jogar bola. Ele tava putasso, um amistoso. Caraca. Os caras tavam ouvindo o reggae, sossegadão e o Júnior Baiano chegou na cotovelada. Caraca, foi de frente a cotovelada. O que é isso, Baiano? Foi um dos caras, assim, consagrados do futebol mais fenomenais que eu conheci. Até hoje tem um contato. Quando a gente fica muito longe sem se falar, ele me cobra. É um grande amigo meu que eu vou carregar pro resto da minha vida. E dos grandes zagueiros do Vasco aí da história recente que eu peguei, peguei no bom sentido. Mauro Galvão, Júnior Baiano, Odivan e você, mano. Então esse cara jogava pra caralho, Júnior Baiano, né? Jogava, jogava. E o Túlio Maravilha? Caraca. Também jogou com você no Voltasso. É, esse cara também me deu muita moral, me ajudou bastante. O treino pegava fogo, a molecada batia e eu marcava pra três, né? Marcava, marcava, marcava. Túlio andava no campo, cara. Ele falou, como que esse cara não vai fazer um gol aqui? Bola, pum, batia na trave, batia no goleiro, dava a volta nos outros, sobrava no pé do Túlio. Eu falo, que isso, cara? Você é muito sortudo. Ele falou assim, não, cara, a gente não precisa fazer, só sabe onde que a bola vai tá. É. Um fenômeno também da bola. Figura, né? Figuraça. Você é um dos zagueiros que tem habilidade e tal. Eu tenho uma teoria, que eu não sei se você concorda, que zagueiro bom é zagueiro ruim. Eu gosto daquele zagueiro que faz o simples. Porque às vezes o zagueiro tenta achar que é a camisa 10 e aí o bagulho dá ruim. Você concorda com isso? O futebol evoluiu muito. Mas eu acho que você mostrar a categoria, você não precisa driblar o atacante. Você mostrar que você tem qualidade, você não precisa sair dribrando todo mundo pra tentar fazer um gol. Nem correr perigo, né? Exatamente. Eu acho que você dá um passe simples pra um cara do lado, você já fez a sua parte. Robô tocou. Eu acho que você já tem uma categoria enorme pra um zagueiro. Concordo com você, mano. Quem que é o maior zagueiro mais fodido que você viu jogar? Juan. O Flamengo. Juan. Juan era demais, né? Ainda é, né? Ainda não parou. Eu falei com ele outro dia, mano. É um zagueiro que joga de terno, né? Eu admiro muito a forma dele jogar sem falar, sem dar porrada. Não dá porrada. Só pega a bola, faz gol, não precisa de tanta mídia pra se destacar. Fenômeno. O melhor pra mim foi ele que eu vi. Se fosse pra escolher um companheiro de zaga em qualquer time do mundo pra jogar numa pelada, qual que você escolheria? Cara, hoje eu jogo com o Léo, né? Que é um excelente zagueiro. Ele formou uma grande dupla. Joguei com o Bruno Rodrigo também, que foi um cara que deu muito certo em 2013, mas eu gostei muito de jogar ao lado do Oderson Martins. Eu admiro muito. Tenho a mesma característica minha, porém tá um pouquinho mais de porrada. Dá uma chegada. Eu pareço ser o cara mais agressivo e o Anderson mais da paz na época que a gente jogava. Era ao contrário. Era ao contrário. Ele quieto, eu falava muito, ele que sentava porrada e sobrava pra mim ainda. Tem nenhum zagueiro gringo que você paga um sapo e fala, pô, esse cara é fodido pra caralho? Tem cara, eu gosto muito do Jeromel. Hoje, futebol. Gringo, gringo? Gringo. Cara, eu acho que o Sérgio Ramos é o... de gringo é o melhor, né? Só que eu admiro muito o zagueiro brasileiro. Brasileiro. Eu admiro demais o Jeromel, que tá voando. Fora o Thiago Silva aqui pra mim. Do mundo, do mundo, é o melhor zagueiro. Caralho, esse avião tá foda, hein, mano? Do mundo, o Thiago Silva é o mais pico. É hoje, hoje é o Thiago Silva. Sim, o tempo que ele tá jogando alto nível é muito grande, então eu acho que o Thiago Silva tá lá. Aí depois vem o Sérgio Ramos. Tem uns brasileiros bons aí, o Miranda, que também joga demais. Joga demais, senhor. Tem o Marquinhos, que joga bem, apesar de não ser tão alto, né? Ah, é, nossa. Então o Brasil tem zagueiro bom. É verdade que, pô, antes de voltar você foi pro Vasco. É verdade que nos primeiros anos de Vasco, você jogava pouco e quase os caras te mandaram embora? Foi, foi. Faltando praticamente 30 dias. Vamos colocar 30 dias pro meu contrato acabar. Eu tive a oportunidade. E foi aquela oportunidade, ou eu jogava bem ou eu sairia. Fui bem. E eles renovaram. Exatamente. Me destaquei, aí deram sequência. Renovaram, assim, por mais um ano. Prorrogaram, né? Como estendeu até o final do ano, eu fui jogar em 2010. E, graças a Deus, aí terminei como craque do Brasileirão. Melhor zagueiro. A partir daí tomou conta da posição, virou o melhor zagueiro do Brasil. Caralho, os caras falaram, ainda bem que renovamos com esse maluco aqui. Aí você ganhou seu primeiro título nacional pelo Vasco, foi a Copa do Brasil 2011. Exatamente. Agora, você voltou a ganhar a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, depois de toda a treta que você passou de cirurgia. Caralho, muito tempo parado, tudo. Caraca. Qual a emoção foi maior? A do primeiro título nacional da carreira ou essa depois de todos os perrengues que você passou? Cara, são emoções diferentes. Da Copa do Brasil, como foi o primeiro, com um a zero, chegamos lá em Curitiba. Chegamos a fazer um gol, eles, pum, viraram o intervalo. Eu falei, nossa, será que eles vão jogar esse balde de água fria? É, mas assim, as duas estão no mesmo padrão. Fico tenso até hoje de ver o jogo do Vasco contra o Curitiba. Contra o Corinthians eu não fico tenso. Eu demorei muito tempo para assistir o jogo. Quando eu assisti assim, meu coração acelerava mais demais, assim, eu não lembrava nada do jogo. O que era para ser um jogo atípico, que deu lembrar tudo, lembrava de nada. Só sei agora porque assisti várias vezes. E achou que você foi bem, não? Mais ou menos. Não achei que eu fui tão bem, não, como foi nos outros. Você não lembra de tão nervoso e pilhado e focado que você estava no jogo? Fico tão nervoso. Beleza, tem um vídeo aqui, ó, da nossa audiência. Aí, Bolívia, pergunta lá para o Dedé quem que ficou mais louco na comemoração do X aí. Me fala aí por que que foi o Fred. E por que que foi o Fred? Ele já respondeu. O Fred nem bebeu, pô. Não? É o jeito dele. Ele estava zoando, aí pegaram o vídeo dele zoando. Hoje o Fred não bebe, não. Quem que ficou mais doido? Ah, cara, eu acho que o nível ficou igual. Vou te falar, se o cara bebeu mais do que eu ali, o cara é alcoólatra. E o Robinho? Tudo o mesmo nível, tá? Todo mundo chacoalhado, foi da madrugada virado e tomando. Merecido, né, cara? Porra, merecidaço. E o Mano Menezes também? Nem vi o Mano Menezes. Eu sei que ele tava... Nem sei se ele tava tomando vinho, cerveja. Você não viu ele ou você viu dois Mano Menezes? Cara, nossa, imagina dois Mano Menezes. Tá maluco? Um só tá bom já, né? Que isso. Nessas horas ele não fica lá regulando quando vocês estão bebendo, não, né? Tá doido. Ele mesmo falou no vestiário, agora vamos ficar bêbados. Vou ficar louco que não ele merece. E sumiu. E sumiu. Já que ele mandou, fazer o quê? Não vou fazer esforço, não tenho tanto esforço pra não ficar. Porra, o professor falou, você cumpre, né, Dedé? É assim. Fiquei lá no ônibus, só fazia assim, ó. Chulamou. Você gosta de cerveja? Cerveja, não. A galera vai saber tudo. Eu tomo vodka, não gosto de whisky, não gosto de vinho e nem champanhe. Cerveja de vodka? Cerveja de vodka, mas assim, galera... Na comemoração. Na disciplina, no dia a dia. Ô, Dedé, você era ídolo pra caralho no Vasco já. O que que te fez trocar o Vasco pelo Cruzeiro? A situação do Vasco tava bem precária na época, né? Muita dificuldade, cinco meses de salário atrasado. Eu mesmo tava com três meses de salário atrasado. Até hoje ainda tenho algum ponto com o Vasco. Mas os caras te devem até hoje. É, cara, ficou uma raspinha lá. A única forma de ajudar quem tava lá foi saindo. Tenho carinho, né, cara? Pelo torcedor principalmente, o torcedor me abraçou demais. Até hoje o torcedor me vê na rua, chora. Muitas crianças choram. O que eu pude fazer pelo Vasco foi isso. Onde que entrou um dinheiro, mas infelizmente continuou na mesma. Eu torço pra que dê certo, né? Pros clubes que têm uma tradição grande no Brasil. Não passam por situação ruim. Tem uma melhoria. E o Vasco é um deles. Ainda mais que eu passei lá e tive uma felicidade enorme no clube. O Vasco é um deles. 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 Mais uma pergunta aqui pra você da nossa audiência, Dedé. Dedé, fala pra gente aí como foi ser apresentado num supermercado. Pergunta boa, né? Foi tranquilo ser apresentado num supermercado. Só faltou um engradado de cerveja, um arroz pra ele montar ali em casa. Só um vínculo legal, pô. Foi apresentado. Pô, não deu pra fazer uma cestinha? Pô, não fez uma cestinha pra mim, nem um carrinho. Cesta básica, pô. Cesta básica com cerveja. Pô, supermercado, me ajuda aí. Foi legal. Foi um marketing muito positivo, assim, muito legal pro Cruzeiro. Pra mim também, né? Onde eu estive próximo, assim, do torcedor. Cheguei enxergando o tamanho da torcida do Cruzeiro, o tamanho do Cruzeiro. Os caras já fizeram mó festa, né? Mó festa. Foi 3.500 que falaram, que me buscaram no aeroporto. A forma que eu cheguei no Cruzeiro, já... Eu falei, caraca, diferente de tudo que eu já tinha passado no futebol. Fala, Bolívia! Aí, beleza? Qual é, Dedé? Mito! O maior saqueiro do Brasil, tranquilo? Aqui é o Virjão do Cruzeiro. Eu tô vindo fazer uma pergunta pra você no seguinte, cara. Qual foi o momento ali que, durante a sua contusão, que você ficou tanto tempo parado, que você realmente acreditou em você mesmo? Qual que foi o diferencial? E aqui, ó. Desbloqueia o Cruzeiro depois do Instagram, beleza? Valeu! Responde essa aí. Abraço! Eu acreditei sempre em mim, assim, mas... Sendo sincero, eu não imaginava voltar uma seleção. Eu achei até pela idade. Mas... Voltar a jogar... Eu imaginava que eu ia voltar, então trabalhei pra isso. Independente. Machucava, falando, vamos embora de novo. Sempre acreditando. Nunca desanimou? Nunca, nunca desanimei. Nunca chegou a pensar, mano, acho que eu vou parar, não vai dar. Não. Eu já passei momentos tristes, né? De frustração, de chegar... Sim. Na hora que você vai achar que vai dar, no dia que vai dar, pão... Aí o outro joelho... Você sente uma dor danada. Não, até em treino, cara. Tinha um dia que eu ia fazer uma academia, vou fazer uma academia boa. Chegava, doía, não conseguia fazer academia. Rezava, pedia a Deus, dá-me força pra voltar no outro dia super bem. E voltava bem. O afastamento dos gramados, deixar você longe do que você ama, te faz ainda... Fala, não, caraca, eu não posso... Fiquei tanto tempo parado pra chegar no campo e deixar uns 10 metros me atrapalhar, não. Levanta a cabeça e vamos enfrentar isso. Caralho, mas eu fiquei sabendo que nos testes físicos, hoje em dia, você tá voando mais do que antes da contusão, mano. É verdade isso? Hoje eu bati o recorde no teste de cardíaco. Era cinco minutos e agora eu fiz oito. Caralho, mano, o que é isso, hein, velho? E no campo, na performance também, mano. Não parece que você ficou três anos sem jogar. É, eu também me sinto assim, me sinto bem. Sinto dores, eu vou falar que eu não sinto dor. Mas eu sinto dores que, assim, no dia a dia, durante o jogo eu não sinto nada. Assim, pra treinar eu consigo treinar, por isso que eu ganho confiança no jogo. Impressionante, cara. Esse ano eu consegui uma velocidade que foi o meu recorde. Acho que foi trinta e quatro quilômetros num jogo contra... Foram dois jogos que eu consegui trinta e quatro quilômetros, né? Contra o Santos, um Gabigol e outro contra um time do interior de Minas. O jogo do interior foi no estadual. Ainda me deu mais confiança ainda pra continuar o ano. Tô me sentindo muito bem. Amei, tá desarmando até boba nuclear, mano. O maluco botei os atacantezinhos todo pedaladinho, assim, pá, magrinho. Velocidade, bota na frente de você e cê chega nos caras, velho. Época de moleque, né? Polícia e ladrão, a gente corria dos caras. Nessas horas aí, faz a diferença, né, mano? Cê acha que a sua expulsão lá no primeiro jogo lá da Bombonera foi decisiva pro Cruzeiro ter sido eliminado no confronto com o Boca? Eu acho, eu acho. Foi decisivo, assim. Não falando em relação ao Boca, porque eles aproveitaram a oportunidade, mas em relação à arbitragem errou gravemente. Eu acho que o juiz tem que estudar o time. Ah, não precisa ver um jogo de dez anos, o jogo de cada jogador, mas ver, assim, ah, esse jogador é disciplinado, esse jogador não é, esse jogador... Pra ter também convicção... O histórico do cara. É, uma convicção de uma jogada maldosa. Com o VAR, não podia ter um erro tão grande num jogo tão decisivo. Eu não tenho histórico de expulsão e nem de jogada maldosa. No lance ali, ele foi convicto, ele olhou o lance rápido e me expulsou. Então eu falei assim, caraca... Ninguém do Boca reclamou. Você subiu, quando você subiu pra dividir, você viu o goleiro vindo ou você nem viu? Ele só olhou a bola? Não, não vi, não vi. A bola veio de lado e o goleiro veio pulando de frente e eu fui de frente. E quando ele veio, eu cabecei com isso aqui nele. Eu não dei assim nele. Se eu desse assim, ele poderia ter essa interpretação. Eu fiz assim e não vi. Quando eu choquei, que eu olhei pro campo, num reflexo eu vi que o goleiro tava virando o olho. Eu já me preocupei com o goleiro, porque tinha... E eu não senti, eu não senti nem a pancada. Porque como ela bateu aqui assim, pra você ter noção, eu não senti. Eu senti que tava meio... Eu senti quente assim, minha cabeça. Aí que você olhou pro goleiro, o goleiro tava com a boca aqui atrás, ó. O goleiro tava falando aqui, ó. O maxilar dele foi... O olho tava dentro da boca. Tô brincando. O goleiro nem aceitou desculpa. Você foi lá ver a condição dele, né? Não, na hora ali ele viu que não foi maldade. Mas só que depois do jogo aqui, teve um lance que eu pulei, mas bati de costas. Eu virei as costas pra não ter o mesmo choque. Os jogadores do Boca vieram pra cima de mim pra arrumar tumulto. O juiz me deu um amarelo nesse lance. E o goleiro declarou na rede social que eu fui maldoso. Mas eu já pedi desculpa até no programa aberto e foi de coração. Agora que seja do coração dele. Se ele aceite ou não, a minha parte eu fiz. É claro, é problema dele. Você achou que no segundo jogo você entrou pilhado pra caralho? Entrei. Além da sua conta? Não, não. Não entrei pilhado, não. Eu acho que o juiz pilhou o jogo. O juiz fez de tudo pra me expulsar, assim. Lógico que eu tomei um amarelo bobo esse que eu pulei de costas e o segundo poderia interpretar um amarelo. Eu acho que não foi falta pra amarelo também, nem o primeiro nem o segundo. Mais interpretação. Mas ali o juiz já tava me cercando muito. Se não fosse ali, ia ser um pouco mais pra frente. Certeza que ia acontecer alguma coisa. O tempo todo no jogo, eu fazendo as coisas, o juiz tava me intimidando já. Essa Libertadores aconteceu muito, uma parada que acontece há anos, que eu sempre falo no meu Twitter que pra time brasileiro ganhar, Libertadores, Sul-Americana, tem que ganhar do juiz também, porque os caras tem uma predisposição de fuder com o time brasileiro. Vocês, jogadores dentro de campo, vocês sentem isso também? Não, sentimos agora. Sentimos agora. Primeira vez que você sente isso? A primeira vez que eu vi que teve interferência negativa. Mas você achou que é proposital? Um negócio já premeditado? O jogo de volta eu achei. Porque o jogo de volta foi o mesmo árbitro que apitou o jogo do Flamengo. E o jogo do Flamengo apitou super bem, tranquilo, deixou o jogo correr, conversou com a gente na boa. E no jogo daqui, o goleiro ficou 23 segundos com a bola pra bater o tiro de meta. Qualquer coisinha era falta. Cara, ele fez o escasseio. Se eu não fosse expulso, eu tenho certeza que ele ia fazer alguma coisa com outro jogador, cara. Escuta o que eu tô te falando. Já tava mal intencionado. Eu já tava no foco, né? Eu já tava no foco. Aí fui eu. Torcedor do Cruzeiro entende que o que é o nosso tá guardado. Então, ganhamos a Copa do Brasil. E a Libertadores não tá longe, não. Porque esse ano, certamente, a gente brigaria forte por esse título. E, infelizmente, tiraram da gente, que o nosso tá guardado. E o da Comebol tá guardado também, porque eles tiveram a final que eles queriam e só deu merda na final, né? Isso aí é o destino, cara. Quando você leva as coisas pelo lado maldoso, pelo lado ruim, acontece essas merda aí. Nesse período que você ficou parado cuidando dos joelhos e tal, não sei o quê, você também meteu uma placa de titânio na cabeça, nessa jaca aí, porque a sua cabeça é dura pra caralho. E você quase assassinou o maluco lá dentro. Cara... Não, cara. Isso aí é treinamento, cara. A gente treina, cabecear forte. Zagueiro tirar bola, né? Desde moleque tirando bola. Nossa, e muita. Testada pra caramba. Mas isso é tempo de bola, né? Quando a gente pega o tempo de bola e vai de encontro com ela, ela vai bem forte. Ô, Dendão, o Tite tem te convocado. Você falou de seleção brasileira. O Tite te chamou como suplente pra Copa e você chegou a chorar de emoção. Só com essa notícia de suplente. O que você acha que tá faltando pra gente botar pra jogar? Cara, não tá faltando nada. A zaga tá suportando bem. Tomou dois gols. Eu acho que só na Copa do Mundo. Nessa volta da Copa também não tomou gol. No dia que eu tiver uma oportunidade de entrar, eu vou estar pronto. Eu acho assim, eu tenho que chegar, conquistar meu espaço. Não pra ser titular, mas estar lá no grupo. Se tiver oportunidade, como eu falei, a gente vai aproveitar e treinar. É difícil demais chegar lá, entendeu? Agora manter que é o mais sinistro. Mais difícil ainda. Você ficou puto quando você teve que viajar com a seleção e daí você tinha um jogo importante. Acabou nem jogando e daí teve que voltar rápido, cansado e tal? Ou não? Tá maluco? Fiz duas coisas maravilhosas. Consegui jogar na seleção e vim direto e ajudar o Cruzeiro. Fiquei feliz demais pela vitória. Ganhamos ainda o jogo contra o Palmeiras. Maravilhoso. Agora umas perguntinhas do Twitter aqui pra você que não fui eu que fiz. Pergunta pro Dedé. O que ele achou sobre o Mike e o Diogo Barbosa partir pra cima dos ex-companheiros de clube no jogo contra o Palmeiras? Ah, eles foram mal demais. Os dois foram muito mal. A gente sabe que o calor do jogo muda muita coisa. A gente fica cego, né, cara? Mas só que depois eu recebi o pedido de desculpa do Mike, assim, sabe? Me ligou chorando, pedindo desculpa. A gente viu que foi verdade. Pediu desculpa pro Léo e todos os jogadores que estão aqui. E foi o calor do jogo mesmo. É um moleque super do bem, que eu amo de paixão. A minha esposa é muito amiga da esposa dele e meu filho também. Eles brincam. Dois anos se falam por vídeo. Dedé, você já se sente aqui no Cruzeiro tão ídolo quanto a torcida do Vasco? Muitos discordam do meu pensamento. Só que eu acho que eu ainda não me torno ídolo. Eu acho que o ídolo fica marcado depois que ele para, né, cara? Eu acho que quando o cara cria uma história. Eu ainda me sinto um jogador comum, da mesma forma de um menino subir na base, eu acho que ele tem que lutar muito aqui no Cruzeiro. Enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar. Então, no dia que eu sair daqui e saber que não volto mais, eu vou ver se eu vou me sentir um ídolo. Não, mas a torcida não concorda porque já te trata como mito barra monstro. Mais uma. Isso aqui é de um cara te provocando. Já teve pesadelos com o Rafinha? Ah, o Rafinha do Flamengo. Rafinha do Flamengo. Os flamenguistas me julgam, me colocam nisso muito, por causa de um lance que o Rafinha fez. Ele jogou demais esse jogo. Esse moleque estava com alguma coisa no corpo. Mas só que os caras me colocam num lance que eu tentei fazer a cobertura de outra, o cara fez um gol em cima de mim e aí pegou, né cara? Mas só que o moleque se destacou. Eu acho que ele bagunçou ali a gente no Vasco, nesse jogo. Mas pesadelo eu não tenho não. Tá valoso. Os caras provocam, mas também perguntam aqui ó, tem chance do Dedé um dia jogar no Flamengo? Só se um dia o Cruzeiro quiser que eu saia daqui pra ir pra outro clube. Se eu puder, eu fico aqui o máximo possível. O máximo da minha carreira. Porque me sinto muito bem aqui. Muito bem. Pergunta pro Dedé se ele prefere ter um companheiro de time Marrento, mas joga pra caralho, ou um cara meio grosso, mas humilde. Ah, difícil de falar. Eu prefiro um companheiro que me ajude. Independente do que seja, com Marrento a gente consegue lidar e com o grosso a gente consegue ajustar. De repente a gente consegue fazer o Marrento que joga pra caralho e virar humilde. Fala, Mito e Bolívia. Você se considera cruzeirense hoje? Qual clube tem mais importância pra você, Vasco ou Cruzeiro? Cruzeiro. Hoje eu tô no Cruzeiro, cara. Hoje eu tô no Cruzeiro. O que foi do Vasco fica na lembrança, fica no carinho que foi, mas hoje o clube mais importante é o Cruzeiro. Muito bem. Você teve uma experiência de nem chegar a jogar, mas fazer uns testes na Udinese, né? Fiz, fiz. Teste em 2008. Físico só? Foi teste físico. Nem deixaram você jogar lá, mostrar um pouco da qualidade. É, fiz um contrato de... Contrato não, nem sei. Eu assinei num papel lá que eu tinha que ficar 60 dias e fiquei 5 dias. Então, mas aí vem a pergunta. Pergunta pro Mito se ele pretende jogar na Europa ou se quer ficar no Cruzeiro por muitos anos. Como eu falei, cara, eu não vejo meu futuro lá em qualquer outro time, não. Eu vejo meu presente aqui no Cruzeiro e manter isso aí. Você não tem esse sonho ainda de jogar na Europa? Aquela coisa que o cara tem um objetivo. Não, não, não. O meu objetivo no futebol, desde moleque, sempre foi pouco. Foi ajudar minha família. Minha família sair da situação. Lá do pastel que eu tava, falava, eu quero tirar minha mãe desse pastel aí, dar uma casinha melhor e tal. Consegui isso aí, as coisas que foram acontecendo na minha frente. Chegar na seleção nem passava pela minha mente. Era assim, chegar no time grande, ganhar um dinheirinho pra me manter depois da minha carreira. Hoje eu não vejo jogo de ninguém. Eu cheguei na seleção lá e o treinador passando vários jogadores. Eu não sabia quem era ninguém. Agora é o seguinte, Dedé, pra acabar, já ou jamais. Eu falo uma frase e você só responde com já ou jamais. Esse já e jamais aí é tenso. Botou o Vagner Love e o Neymar no bolso. Caraca. Já, já que eu vi. Não, no bolso não, cara. Sei lá o que eu respondo. Já. Não, no bolso, sei lá, cara. Fala, porra! Vou chegar lá na seleção, o cara vai pegar a bola, vai pra cima de mim toda hora. Pode falar já aqui, pode falar já. Não vai, já, já. Já. Sentiu saudade do Vasco? Jamais. Jamais. Meteu uma dedada no atacante? Jamais. Foi numa festa fantasia vestido de negão do WhatsApp? Jamais. Deu tapa na cara de uruguai com responsabilidade? Jamais. Tão muita vascaeta. Só de brincadeira na vascaeta. Mentira, mentira, mentira. Jamais, jamais. 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 Deu uma cabeçada sem querer no céu da boca de alguém e machucou a pessoa. E traíra! Já, já. 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 Vai por você querer. Não chamaram vá, não. Juro que foi sem querer. Chamaram vá, não? Vá, vá, vá. Se imaginou entrando em campo como titular na Copa de 2022? Já. Já, lógico, né? Já, já, já. Você vai estar lá, Dedé. Jogando o que você está jogando, você vai estar lá, mano. Está jogando pra caralho, velho. Obrigado. Toda sorte do mundo pra você aqui no Cruzeiro, na Seleção Brasileira. Valeu pela entrevista. Tamo junto. É nóis, molecada curtiu. Até quinta que vem com mais um BTS pesado e cabuloso. Tamo junto. Entrevista fera.